Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era mal ligado Mas tá sentindo fada da cama barrocada Nas coisas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar É viver me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Do nosso combinado era mal ligado Mas tá sentindo fada da cama barrocada Das coisas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Louca pra me procurar Louca pra me ganhar É o padrão da vida Meu padrão da vida E deixa no respeito a empresa Edton o Gordinho É carro em mim De a hora E Recaro em mim É 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 Legenda Adriana Zanotto